Olá, sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro e o tema de hoje é Minha vida terá mudanças, vamos ver nas cartas de tarô se a sua vida terá mudanças, eu quero que você se conecte à mesa da Cigana do Ouro, escolha um cristal, cristal branco número 1, cristal azul número 2, vamos ver nas cartas de tarô se a sua vida terá mudanças, eu vou embaralhar, enquanto isso você se concentre, vamos ver o que a Cigana do Ouro tem para te revelar. Vamos ver se a sua vida terá mudanças nas cartas de tarô, eu vou tirar uma carta para o cristal branco E uma carta para o cristal azul, vamos ver se a sua vida terá mudanças, escolha um cristal para ouvir a sua mensagem Em apenas uma carta, eu vou te revelar se a sua vida terá mudanças Número 1, número 1 ou número 2 Se concentre, se conecte à mesa da Cigana do Ouro para ouvir a sua mensagem Já escolheram? Vamos à leitura do cristal branco, carta de número 1, vamos ver o que sai para você Saiu a carta número 0, que representa a carta do louco Não vejo no momento a sua vida tendo mudanças Aqui, a carta do louco, ela representa que é preciso que você saiba exatamente aquilo que você deseja para a sua vida A Cigana revela que você está muito sem direção Você não tem certeza daquilo que realmente você deseja para a sua vida Então, nesse momento é preciso que você saiba o que você quer para que a sua vida tenha mudanças É preciso realmente que você saiba o que você deseja Coloque uma luz dentro de você para que você venha encontrar a sua direção Só assim a sua vida terá mudanças que você deseja Mas primeiro você precisa saber exatamente aquilo que você quer Aquilo que você realmente deseja para o seu caminho As mudanças vão acontecer quando você souber a direção Quando você souber aquilo que você deseja Enquanto você continuar sem direção, indefinido, sem saber exatamente o caminho que você deverá seguir A sua vida vai continuar como está Então, o conselho que a Cigana traz para você é para você refletir Colocar essa luz dentro de você para que as mudanças comecem a acontecer na sua vida É uma mensagem, é mais um conselho que a Cigana está trazendo para você no cristal branco A sua vida só vai ter as mudanças quando você souber a direção Quando você souber aquilo que você deseja É preciso decidir o caminho Então, chegou a hora de você colocar realmente na balança o que importa para você Para que as mudanças comecem na sua vida Essa foi a mensagem do cristal branco, carta de número 1 Agora vamos à leitura da carta de número 2 do cristal azul Vamos ver o que sai Saiu a carta do imperador Olha que linda a mensagem, sai para você Essa carta, ela traz o sucesso, traz a realização, traz a felicidade para a sua vida Com toda certeza, sua vida terá mudanças E essas mudanças que vão acontecer no seu caminho Vai trazer sorte, vai trazer caminhos abertos Vai trazer a direção que tanto você deseja Eu vejo mudanças no seu caminho Eu vejo a sua vida tendo movimento E eu vejo você tendo vitória Seja qualquer for o caminho que você seguir Você será vitorioso ou vitoriosa É uma mensagem maravilhosa O imperador, ele é líder, ele é um rei Ele sai já coroado dessa situação Então, é uma mensagem maravilhosa Representa que você vai reinar Naquilo que você deseja para a sua vida É uma mensagem maravilhosa para o cristal azul O cristal branco, as mudanças vão ocorrer Quando você souber o caminho Quando você souber exatamente o que importa para a sua vida Meus queridos amigos do canal Estrela Mística Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, compartilhe Se inscreva no canal Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez Um beijo, meus queridos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo